Música PEC dos Soldados da Borracha, o sindicato que é a união para evitar redução no valor da aposentadoria. Com o manifesto na próxima terça-feira, a categoria tenta pressionar a classe política contra a redução de proventos. Na próxima terça-feira, o sindicato dos aposentados vai fazer um manifesto no centro de Rio Branco. Quer chamar a atenção para o governo do estado e toda a classe política para uma emenda à constituição que pode trazer uma derrota para os aposentados. A PEC, que aumenta de dois para sete salários mínimos, a aposentadoria de soldado da borracha, pode sofrer alteração. Segundo o sindicato, há três anos a redação já está pronta, falta apenas boa vontade do congresso para votá-la. Agora, a presidenta Dilma Rousseff quer apresentar uma nova proposta e no lugar de cinco salários mínimos, será apenas um. É inadmissível o descaso, a violação de direito a qual o estado brasileiro vem fazendo com que essa categoria passe e vivencie. Nós temos até um exemplo do senhor José Soares, que tem 90 anos de idade, é uma pessoa que vende peixe em uma bicicleta cargueira empurrando 80 ou 100 quilos diário para melhorar a renda familiar. 60% dos benefícios de soldado da borracha estão no Acre. São 7.510 aposentados e pensionistas. Todos recebem dois salários mínimos por mês, o que faz girar no estado mais de 10 milhões de reais. Conseguindo os sete salários mínimos, cada beneficiário vai receber mensalmente 4.726 reais. O soldado da borracha tem um inimigo natural, o tempo. Nesses 11 anos em que o processo está tramitando, muitos morreram sem ter o reajuste em sua aposentadoria. Só de março a setembro desse ano foram 285 mortes. Por isso eles correm contra o tempo e querem a ajuda de todo mundo. Os soldados da borracha são os nordestinos, que foram convocados pelo governo federal entre 1939 a 1945 para trabalhar no esforço de guerra na Amazônia. Eles trabalharam na produção da borracha para os equipamentos de guerra. Essa lista, com quase 10 mil nomes, mostra uma relação de nordestinos enviados à Amazônia. Esse documento é a garantia que muitos desses homens deveriam ter tratamento especial, assim como os soldados que foram para a Segunda Guerra Mundial, que ganharam uma aposentadoria de 10 salários mínimos.